Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 da apostila e o último capítulo da apostila volume 2. Como funciona o sistema reprodutor masculino? Então hoje nós vamos ver cada órgão que faz parte desse sistema e qual é a função de cada um deles, ok? Então vamos ver primeiro quais são os órgãos que compõem o sistema genital masculino. Nós temos ali os testículos, que são em pares, são dois testículos, temos os epidídimos, temos os canais deferentes, não está escrito errado não, é deferente mesmo, tá? Ah, diferente, o professor errou! Não, é deferente que se escreve. Ou também ductos, né? Canais ou ductos deferentes. Canais ejaculadores, vesículas seminais, próstata, uretra e pênis. Então todos esses aí são órgãos que compõem o sistema genital masculino, tá? Aí aqui do lado tem uma figura, e essa figura inclusive está na apostila de vocês, aonde tem ali as setinhas indicando cada parte desse sistema. Então olha aqui, ó, aqui nós temos a bolsa escrotal, onde dentro dela fica guardado os testículos, em número de dois, são dois testículos, um de cada lado. Em cima do testículo fica o epidídimo, aí aqui saindo do epidídimo, nós temos ali o canal oducto deferente, aí ele vem por aqui por cima, tá? Aqui, ó, nós temos o ducto ou canal ejaculatório. Depois aqui seguindo tem essa glândula aqui, ó, que é a próstata. Ela passa aqui por trás da bexiga, essa aqui é a bexiga urinária, tá? Então o canal, o sistema genital e o sistema urinário são bem próximos. Até a gente pode falar que é um sistema urogenital, porque tem ali a parte, né, da urina, e tem a parte também do sistema genital masculino, por onde vai sair a ejaculação. E tem um canal que é comum aos dois, que no caso aqui vai ser a uretra. Pela uretra sai tanto o xixi, né, a urina, como também sai ali a ejaculação. Por isso que esses dois sistemas, né, eles são considerados até praticamente juntos. Aí aqui tem o órgão copulador do homem, que é o pênis, e aqui ele é dividido em algumas partes que nós vamos ver agora com mais detalhe. Então aqui, ó, também temos a bexiga urinária, né, que faz parte ali do sistema urinário. Aí aqui atrás, aproveitando a figura, vou mostrar para vocês que é a parte do reto, que é onde tem o final ali do intestino. Então aqui é o ânus. Então é tudo muito próximo, tá? Mas vamos nos concentrar principalmente no sistema genital masculino, que é o assunto, né, do capítulo. Então vamos ver cada parte, né, cada órgão que faz parte desse sistema. Então vamos começar aqui pelo escroto ou saco escrotal. A pessoa chama o outro de escroto, tá chamando disso daí, né. É um xingamento que algumas pessoas usam, mas na verdade isso aqui é uma parte, né, do corpo do homem. Então aqui dentro do saco escrotal ou escroto, ficam guardados testículos. O testículo, ele só trabalha na temperatura de 33 graus Celsius, né. A temperatura do nosso corpo é aproximadamente 36,5, 37 por aí, tá? O testículo, ele só vai trabalhar, e qual é a função do testículo? Ele tem ali a função de produzir o hormônio testosterona, que é o hormônio, né, sexual masculino. E também é no testículo, onde são fabricados os espermatozoides, que é o gameta masculino. Então o testículo só trabalha, ou seja, ele só fabrica, né, esses componentes nessa temperatura. Por isso que quando tá frio, o testículo, ele encolhe pra se aproximar mais do corpo, pra poder, né, regular ali a temperatura. E quando tá calor, ele se afasta um pouquinho, né, ele fica mais flácido, ele se afasta um pouquinho do corpo, que é pra justamente fazer o quê? Essa regulação, tá? Então ele só trabalha nessa temperatura ideal de 33, aproximadamente, né, 33 graus Celsius, ok? Tem uma atividade aí na página 197, que é a questão 3, né, da postula de vocês, que diz assim, as condições ambientais podem influenciar na produção de espermatozoides. Dessa forma, o organismo regula a temperatura dos testículos para que não ocorra danos à produção dos espermatozoides. Essa regulação térmica fica sobre a responsabilidade de quem? Qual desses aqui, né, é o responsável por fazer essa regulação? Vai ser aqui, ó, o saco testicular ou saco escrotal ou chamado de escroto. São vários nomes, mas pra significar o mesmo local. Aí aqui na questão tá escrito saco testicular. Por isso que usar cueca bem apertada ou roupa apertada faz com que os testículos ficam mais próximos do corpo e assim eles ficam, né, mais aquecidos. E isso pode prejudicar um pouquinho a formação de espermatozoides? Pode, pode, né. Um outro detalhe também é que aqui não tem muito isso, mas lá no Rio de Janeiro a temperatura é muito elevada, né, já conhece aquela música, né, Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatória da beleza do caos, né. Então lá é muito quente. E os motoristas de ônibus ficam muito tempo, né, ali sentados pra poder dirigir, pegam ali engarrafamentos, às vezes bem grandes, de duas horas ali ou mais. Até porque a temperatura é muito quente do Rio de Janeiro e o motor ainda do ônibus fica ali na frente, próximo, né, a maioria dos ônibus, nos modelos que tem lá, fica ali próximo justamente do motorista. Então, ao longo dos anos, eles trabalhando nessa profissão, chega um momento que eles podem ali ter, né, desenvolver dificuldade na produção dos espermatozoides, já que a temperatura ali dos testículos vão ficar sempre acima da ideal. Então eles podem, né, ter problemas interfírios depois, futuramente. Então, são coisas que tem que se pensar, né, pra evitar que ocorram esses danos. Foi só um exemplo que eu citei. Continuando. Então, os testículos, como eu falei, ele tem a função, né, de produzir ali os espermatozoides. Aí aqui do lado tem uma figura do espermatozoide. Vamos ver como é que ele se divide. Então, o espermatozoide, ele é dividido em cabeça, que é essa parte aqui, peça intermediária e o flagelo, flagelo, que é a cauda dele, que ele faz pra se locomover. Ele bate, né, o flagelo pra poder se locomover. Aqui na cabeça do espermatozoide, é onde fica o núcleo da célula e é onde fica guardado o material genético, né, que vem dali, no caso do homem. E na ponta da cabeça tem uma enzima chamada de acrosoma, que vai ajudar a ele a entrar dentro do gameta feminino, que é o ovócito. Então, esse acrosoma aqui libera uma enzima, que ajuda ali a abrir como se fosse um buraquinho pra que o espermatozoide consiga entrar dentro do gameta feminino, que é o ovócito. Aqui nessa estrutura, que é chamada de peça intermediária, é onde ficam ali as mitocôndrias e os centríolos. As mitocôndrias é uma organela que existe dentro da célula, porque o espermatozoide é uma célula, tem esse formato aqui diferente das que a gente costuma ver, mas ele é uma célula. As mitocôndrias têm a responsabilidade de produzir energia e fazer respiração celular. E essa energia é super importante, né, pra justamente aqui bater o flagelo e ele conseguir se locomover pra ele ir ao encontro do gameta feminino. Por isso que as mitocôndrias ficam aqui nessa parte intermediária do espermatozoide. E é no testículo também que é onde é produzido os hormônios sexual, né, o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, aqui, ó, tem uma foto mostrando como que é um testículo por dentro, né. Aqui nós temos o testículo, aí ele tem vários lóbuloszinhos aqui, onde vão ficar as células que vão dar origem aos espermatozoides. Então, temos ali os espermatídeos, que depois se transformam em espermatozoides conforme vai sofrendo ali a maturação, tá. Então, temos aqui a célula primitiva, que vai sofrer a maturação, né, justamente em que fase da vida? Na puberdade, onde ele vai se transformar ali em espermatozoide primário e secundário, aí vai sofrendo ali as mudanças, né, até se transformar no espermatozoide. E também temos as células intersticiais, que são as células de Lendig, que é onde é produzido justamente a testosterona, que é esse hormônio aí, tá, masculino. Continuando. Então, aqui, estava no testículo, aí agora em cima do testículo tem uma outra glândula, que é chamada de epidídimo. O epidídimo, ele tem a função de fazer o quê? A maturação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles são fabricados dentro do testículo, aí depois eles vão para cá, ó, para o epidídimo, para sofrer a maturação, que é, naturalmente, na puberdade que vai acontecer isso. Aí, quando o homem estiver ali para ejacular, eles vão sair aqui do epidídimo e vão sair por onde? Vão passar por esse canal aqui, ó, chamado de canal oducto deferente. São dois, ó, um de cada lado, porque tem dois testículos. Então, vai ser produzido espermatozoide nesse testículo, vai passar por esse epidídimo e sair aqui para o canal deferente de um lado. Do outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Tem outro testículo aqui, que também vai produzir espermatozoide, que também vai sair aqui do testículo e ir para o epidídimo, sofrer a sua maturação e sair ali pelo canal deferente. Então, são dois testículos, dois epidídimos e dois canais deferentes, um de cada lado, tá? E os canais diferentes servem para quê? É apenas o local por onde vai passar o espermatozoide, para ele sair daqui do testículo, onde ele foi formado, e sair depois aqui, ó, pela uretra, no pênis, tá? Então, é só um caminho que ele pega ali, né, para poder chegar até o pênis, ok? Existe uma cirurgia chamada de vasectomia, que é uma cirurgia que é feita onde corta-se, ó, o ducto deferente, o canal deferente dos dois lados, ó. Você vê que aqui está cortado e aqui também está cortado. Ah, mas por que o médico corta, né? Aqui está mais ampliado, dá para ver melhor. Por que o médico corta o canal deferente e amarra aqui dos dois lados? Para que o espermatozoide não consiga passar. Aqui está interrompido o processo. Então, os espermatozoides são fabricados ali no testículo, vão para o epidismo para sofrer maturação, e quando eles querem sair passando ali pelo ducto deferente, está cortado. Então, eles não conseguem prosseguir o seu caminho e não são eliminados. Isso é uma maneira de evitar com que o homem possa engravidar alguém, né? Então, ele não consegue liberar ali os espermatozoides, então ele perde a capacidade de ter filhos, tá? Com essa cirurgia chamada vasectomia. Aí, aqui, depois que passa pelo canal deferente, tem uma outra glândula aqui, ó. Aqui, a vesícula seminal. Está bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver legalzinho aqui, mas acho que sim. A vesícula seminal, qual é a função dessa glândula? Ela libera um líquido que é rico em frutose. Frutose é um tipo de açúcar, tá? Para fazer a nutrição dos espermatozoides e também dar energia para eles, porque eles vão precisar de bastante energia, né? Para nadar esse caminho todo e ainda depois encontrar o gameta feminino para fazer a fecundação. Então, é um trajeto muito comprido para uma célula pequena fazer. Então, ela precisa de muita o quê? Energia. Então, a vesícula seminal produz um líquido cheio de açúcar, rico em frutose, para nutrir esses espermatozoides e fornecer energia para ele conseguir fazer, né? Esse percurso todo. Aí, aqui, depois, tem uma outra glândula, tá? Chamada próstata. A próstata também libera um líquido alcalino para proteger os espermatozoides contra a acidez da vagina. Porque o espermatozoide, quando ele encontra um lugar que está ácido, com pH ácido, ele morre. Então, a próstata tem a função de fazer o quê? Liberar esse líquido alcalino para que possa, justamente, deixar ali os espermatozoides protegidos contra essa acidez da vagina da mulher, que é por onde o espermatozoide vai passar na hora de ele procurar ali o gameta feminino para fecundar. E também para proteger contra a acidez da própria urina, já que a urina é ácida. E aqui, que é o próximo canal, depois que sai aqui, ele já entra na uretra. E na uretra, que é isso aqui tudo, que percorre o pênis todinho, até a saída aqui, é por onde também vai sair o xixi. E a urina também é ácida. Então, a próstata vai justamente fabricar esse líquido para proteger o espermatozoide contra essa acidez. Então, o esperma, que é o que o homem libera quando ele faz a ejaculação, ele é composto de três componentes principais. Nós temos ali o líquido seminal, o líquido prostrático e os espermatozoides. Aqui eu abreviei, SPTZ é a mesma coisa que espermatozoide, só que está abreviado. Que é para caber aqui na imagem. Então, líquido seminal, líquido prostrático e o espermatozoide, o conjunto dos três, forma ali o esperma. Existe uma coisa que acontece com a próstata que deixa ela inflamada e isso pode justamente provocar o famoso câncer de próstata. muito temido aí pelos homens, né? Então, quando o homem chega ali na idade de aproximado de 45 anos para frente, ele já é convidado a fazer um exame para verificar como é que está a saúde dessa glândula que é a próstata. Muitos homens têm medo de fazer esse exame porque têm medo de ter o câncer, né? E o tratamento é um pouco complicado, assim como qualquer outro câncer. Mas, primeiro, como é que faz para detectar se a pessoa tem o câncer ou não? Primeiro, ele vai justamente no médico, o médico vai passar para ele um exame de sangue chamado PSA, tá? Que é antígeno prostrático. Quando a pessoa faz esse exame de sangue, ela vai no laboratório normal, colhe ali na veia um tubinho de sangue, o laboratório vai dosar, né? A quantidade ali dessa enzima prostrática e vai ver se ela estiver normal, não tem problema nenhum. Agora, se ela estiver alterada, né? Acima do valor esperado, aí ele vai fazer um exame de imagem, que é uma ultrassonografia da próstata para saber se ela está com o seu tamanho aumentado. Significa que ela está, o quê? Inflamada. E ali vai constatar no exame de imagem esse possível aumento de tamanho. E se ficar duvidoso, aí sim ele vai fazer o exame do toque, onde o médico vai apalpar ali a glândula para saber se ela está rígida, está dura, né? Com o tamanho aumentado, porque isso é sugestivo, é um diagnóstico sugestivo de câncer de próstata, tá? Então, tudo isso, esse conjunto todo aí ele vai fazer o quê depois? Coletar um pedacinho da próstata para fazer uma biópsia para aí sim confirmar se realmente ele tem o câncer de próstata ou não, tá? Mas isso daí é uma coisa assim que deve ser feita, não precisa ficar com medo de fazer, mas é claro, é só depois quando o homem atinge, né? Aproximadamente de 45 anos para frente que ele vai começar a se preocupar, né? Em fazer esse tipo, esses exames aí. Aí, continuando, depois aqui, ó, que sai, né, da próstata, né? Passa aqui o canal de frente, perto ali da próstata, vai sair ali na uretra, né? Que é onde sai o xixi, porque aqui, ó, tem a bexiga, né? Que vem lá do aparelho do sistema urinário, tem a bexiga que vai ali armazenar a urina que foi filtrada lá dos rins. Então, o sangue é passado pelos rins e é filtrado. Aquilo que não é aproveitado pelo corpo, toxinas e coisas, né, que não vai ser aproveitado, é liberado na urina. E ele sai ali, justamente pelo ureté dos rins, pelo ureté, e cai aqui na bexiga, né? A urina fica armazenada aqui na bexiga. E depois ela sai por onde? Pela uretra. E quando o homem vai ejacular, os espermatozóides vão passar pelo mesmo local, só que eles vão vir lá do testículo, passa pelo canal deferente, quando chegar aqui, ó, eles vão cair também na uretra. Então, vem tanto o xixi como o espermatozóide, ele vai passar pelo mesmo local, que é a uretra. E essa parte aqui, né, da uretra fica onde? Fica dentro do pênis. Então, a uretra, ela tem a função, né, reprodutiva, porque vai eliminar ali o esperma, que tem o espermatozóide, por isso reprodutiva, e também excretora, porque vai eliminar a urina. O pênis é o órgão copulador masculino. Aqui está o pênis, né, e ele é dividido em três partes. Tem a raiz, que fica ali presa ao abdômen, tem o corpo, que aí fica para fora do corpo, né, e tem ali a cabeça, que é também conhecida como glande. Ok? Aí, dentro aqui, ó, do pênis, vai passar justamente quem? A uretra, que é onde que eu falei, que sai ali, né, passa o xixi e também passa o esperma. E vai sair naquela aberturazinha que tem lá na frente do pênis, né, então, aí sai para fora do corpo, tanto o xixi como o esperma. Aqui dentro do pênis, além da uretra, também tem os corpos cavernosos, né, e os esponjosos. Esses corpos cavernosos e esponjosos, eles servem para fazer o quê? Para quando eles se enchem de sangue, né, como se fossem vazinhos que se enchem de sangue, para deixar o pênis rígido, para que possa conseguir fazer, então, a cópula no ato sexual. Aí, aqui tem uma outra figura que, inclusive, tem aí na pochila de vocês. Então, aqui, ó, de novo, ó, o pênis, ele é dividido em três partes. Tem a raiz, tá, que fica aqui, ó, dentro do abdômen. Então, isso aqui é dentro do corpo do homem. Aí, do lado de fora, né, aqui vem, ó, o corpo do pênis e aqui vem a glande. Então, ele é dividido nessas três partes aqui. E dentro aqui, né, do pênis vem aqui a uretra, né, que tem ali, vem a urina aqui da bexiga e passa por ela. E tem também ali, né, um encontro quando vem lá do canal deferente que se encontra aqui para poder sair o esperma. aí, se pegar essa parte aqui e virar assim de frente, né, fizer um corte e virar de frente, aí a gente consegue ver justamente aqui, né, esses corpos cavernosos que tem dentro do pênis. Aí, aqui, ó, ele é cheio de veias e artérias, aqui, ó, artérias, veias, né, para que possa encher esse corpo cavernoso de sangue. Aqui, ó, o corpo cavernoso está vazio, não tem sangue dentro dele. Então, o pênis vai ficar o quê? Flácido. Agora, quando esse corpo cavernoso, ele se enche de sangue, aí o que vai acontecer com o pênis? Ele vai ficar erétro, vai ficar rígido, tá? Que é para ajudar a fazer ali a cópula. Quando o corpo cavernoso, ele está cheio de sangue, ele comprime a uretra. Então, o homem não vai fazer xixi, né, vai urinar e ejacular ao mesmo tempo. Por quê? Porque a uretra vai ficar comprimida justamente pela dilatação desse corpo cavernoso, porque se encheu de sangue. Então, é como se ele travasse ali a uretra e não consegue fazer o xixi. Então, vai sair somente pela uretra quem? O esperma na hora que ele ejacular. Aí, depois que o pênis ficar flácido novamente, aí ele vai descomprimir ali a uretra e ele vai conseguir, né, fazer xixi normalmente. Acima aqui do pênis, nessa parte que a gente chama de raiz, né, aqui, ó, essa parte aqui, tem outra glândula, que é chamada de glândula bubo-uretral. Essa glândula, ela também é localizada ali, né, acima do pênis, na parte da raiz, e ela é responsável pela fabricação de um líquido para lubrificar a uretra para tirar a acidez da urina. Então, esse líquido aqui é o primeiro que vai sair antes do homem ejacular. Então, quando o homem começa a sofrer ali, ficar excitado, aí o que vai acontecer? Essas glândulas bubo-uretral vão começar a liberar esse líquido para lubrificar aqui, ó, a uretra. Porque lembra que eu falei que a urina, ela é ácida e o espermatozóide morre quando ele entra em contato com o pH ácido? Então, a bubo-uretral, que é essa glândula aqui, antes do homem ejacular, ela já começa a produzir ali um líquido que vai começar a lubrificar ali a uretra. Para quando a ejaculação passar por aqui, esse líquido já começou justamente a alcalinizar o local e os espermatozóides, assim, não sofrem o risco de morrer. É claro que também a próstata vai liberar aquele líquido alcalino que também vai ajudar nesse processo. Mas a glândula bubo-uretral já se antecipa, né, e já começa a liberar ali esse líquido para justamente tirar a acidez da urina, já que na uretra também passa a urina. E tem que ter um certo cuidado em relação a isso, porque nesse líquido que a glândula bubo-uretral fabrica, alguns espermatozóides podem ficar grudados ali, se por acaso, vamos supor, que o homem ejaculou de manhã. Então, ele vai ficar ali com alguns espermatozóides presos no canal, porque o espermatozóide, ele pode durar ali 48, 72 horas, mais ou menos. Aí, vamos supor que à noite ele ficou excitado e começou a liberar justamente, né, o líquido da glândula bubo-uretral e tiver relação sexual. Mesmo que ele não ejacule de novo, o que vai acontecer? Aqueles espermatozóides que estavam ali, naquele caminho, saíram com a glândula, né, com o líquido da glândula bubo-uretral e assim pode acontecer de mesmo ele sem ter ejaculado engravidar, né, no caso ali, a mulher, tá? Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Então, em uma ejaculação, o homem libera ali, mais ou menos, esse é um número aproximado, entre 200 milhões a 300 milhões de espermatozóides. Ó, você é guerreiro, hein? Entre essa quantidade toda, foi você que conseguiu vencer lá a corrida e justamente fecundar o ovócito, né? Então, o homem, ele ejacula 200 milhões a 300 milhões de espermatozóides a cada ejaculação. E somente um é que vai, né, conseguir ali fecundar o ovócito, tá? Claro, tirando a exceção, né, se for o caso dos gêmeos, né, que aí já é outra história, depois a gente fala sobre isso. Então, somente um é que vai conseguir, né, justamente fecundar, tá? E o restante? Vão morrer no processo, vão ser eliminados. Ok? Deixa eu só conectar o cabo aqui. Isso. Então, os espermatozóides são células haploides. O que é célula haploide? São células do nosso corpo que vão ter a metade da quantidade de cromossomos da espécie. Exemplo, nós, seres humanos, temos 46 cromossomos nas nossas células. Só que nos gametas, né, tanto gameta masculino como gameta feminino, que no caso, gameta masculino é o espermatozóide, o gameta feminino é o ovócito, vai ter metade dessa quantidade, que é 23 cromossomos. Para quando acontecer a fecundação, a união do espermatozóide, que vai ter 23 cromossomos, junto ali com o ovócito, que também tem 23 cromossomos, possa originar um novo indivíduo com 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos, né, que tem na espécie humana. Então, é com a união desses dois gametas é que vai formar o novo indivíduo. E é o espermatozóide que, junto dele, vai carregar o cromossomo sexual. Então, o ovócito sempre vai ter o cromossomo sexual X, né, porque a mulher, ela é XX, e o homem é XY. E o espermatozóide pode carregar o X ou o Y, porque o homem é XY. Então, olha só essa figura aqui. O indivíduo, para ser do sexo feminino, ele tem que ser, ele tem que possuir ali o cromossomo sexual XX. Um X veio da mãe e o outro X veio do pai, tá, porque o espermatozóide, ele pode carregar tanto um cromossomo X, ou ele pode carregar um cromossomo sexual Y. E se juntar lá com o ovócito, que sempre vai ser cromossomo X, então, se eu juntar um X do espermatozóide com o outro X do ovócito, aí vai formar ali um indivíduo do sexo feminino, que é o quê? XX. Agora, se eu juntar um cromossomo Y, que veio lá com o espermatozóide, com o cromossomo X ali do ovócito, ou do óvulo, né, e ali vai formar ali uma célula que vai ser do sexo masculino, ou seja, XY. Então, quem determina o sexo do bebê? É justamente o homem. se o homem doar o cromossomo X dele, vai juntar com o cromossomo X da mulher, vai fazer uma menina. Se o homem doar o cromossomo Y dele, e se juntar ali com o cromossomo X da mulher, vai formar o quê? Um menino, tá? Então, é assim que determina o sexo da criança quando, né, acontece ali a fecundação. Aí, tem uma atividade para a gente responder aí da página 196. São duas atividades aí, Então, vamos a primeira, a número 1. Então, o sistema reprodutor masculino diferencia-se do feminino em muitos aspectos. Assinale a alternativa que apresenta um desses aspectos. Então, qual vai ser o aspecto que vai diferenciar justamente um homem de uma mulher? Então, vai ser a presença de estruturas produtoras de gametas? Não, porque tanto o homem produz os gametas masculinos, que são os espermatozóides e são produzidos aonde? Lá no testículo, como as mulheres também produzem gametas, né, que são os gametas femininos, que a gente vai ver isso na próxima aula, mas é o ovócito e é produzido lá no ovário. Então, isso é que vai diferenciar um do outro? Não. letra B, o órgão reprodutor masculino é externo? Sim, que aí tem ali o pênis, o pênis é externo, ele fica do lado de fora do corpo, né, vamos dizer assim. Claro que ele é ligado ao corpo, né, não vai ficar flutuando por aí, mas ele fica a parte externa, diferentemente da mulher que é tudo interno, né, tudo do lado de dentro. Então, é isso que vai justamente o quê? Diferenciar um do outro. Presença de pelos pubianos a partir da puberdade? Tanto o homem quanto a mulher crescem pelos ali. E a parte pubiana é essa parte aqui, tá, que é essa parte aqui, ó, que fica bem aqui em cima, tá? Tanto o homem quanto a mulher nessa região vai crescer pelo na puberdade. e presença de gondas produtores de hormônios sexuais? Os dois têm, né, o testículo, no caso do homem, vai produzir testosterona e o ovário, no caso da mulher, vai produzir estrogênio e progesterona. Então, o que vai diferenciar mesmo é a letra B, porque somente o homem tem o órgão, né, reprodutor na parte externa, que no caso aqui, ó, é o pênis. A mulher é tudo interno. Então, a gente já respondeu aqui a questão número 1, e a questão número 2. Observe ao lado um esquema, tá aqui, né, e que ilustra as principais estruturas anatômicas do sistema reprodutor masculino. Aí, algumas delas estão apontadas por setas. Então, tem aqui, ó, seta A, B, C e D. Aí, ele pede para nomear as estruturas apontadas por elas setas. Então, aqui, ó, a estrutura A, que é essa parte aqui, ó, é a vesícula seminal, a estrutura B, é essa glândula aqui, ó, que é a próstata, a estrutura C, que é esse canal aqui, ó, por onde passa o espermatozoide, que é o canal deferente, e a estrutura D, que é essa outra glândula aqui, que vai ser o testículo, tá? Então, anotem aí na apostila de vocês. Pode anotar, assim, até do lado da letra aqui na seta, tá? Para ficar melhor para estudar depois. E a letra B, explique o funcionamento dos corpos cavernosos e esponjosos localizados no pênis. Então, aqui dentro do pênis, como eu falei, né, tem ali esses corpos cavernosos e esponjosos. Qual é a função dele? Então, com a excitação sexual, quando o homem fica excitado, o corpo cavernoso e esponjoso vai sofrer intensa irrigação sanguínea, porque aqui tem várias veias e artérias que levam sangue até esse local. Aí, quando eles, esses corpos cavernosos e esponjosos se enchem de sangue, eles vão ficar o quê? Rígido, né? E com considerável aumento de tamanho. Então, vai fazer com que o pênis fique um pouquinho maior e também fique erétro, né? Ou fique rígido para ajudar ali a fazer, no caso, o ato sexual. Ok, gente? Então, eu sei que deve ter muitas perguntas aí na cabecinha de vocês. Podem me mandar mensagem, não precisa ficar com vergonha. E uma maneira de proteger, né, em relação a doenças sexualmente transmissíveis, né? Que tem várias aí. E também, para evitar engravidar, né, aí tem ali o uso, né, do preservativo, que é a camisinha. Então, se ficou alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá? Não precisa ficar com vergonha. e até o próximo assunto. Tchau, tchau!